Hoje no Minecraft eu fui capturado pela minha namorada Yanderê Ciumenta Será que eu consegui fugir da sala secreta? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Alice, eu já estou indo, eu tô chegando em casa É, eu preciso colocar aquela roupa, passar aquele perfume pra ficar bem cheiroso Não, nós vamos nos encontrar atrás da casa da Amanda Mas ela não pode saber, isso, então até daqui a pouco, tchau, beijos Qual roupa será que eu vou colocar essa noite? Vou colocar essa blusa... Isso quer dizer que a Alice tá te esperando Oi, é... Oi, Rafael, tudo bem? Deve tá bem, né, com a Alice Você tava aí o tempo todo? Eu tava te esperando, querido, o tempo todo Você tá meio estranha, tá tudo bem? Estranha? Por que que eu tô estranha? Por que será que eu devo estar estranha? Né? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada Talvez você tenha esquecido de algo, né, Rafael? É, depois que você esquece algo importante É normal a gente ficar estranha Você não acha? Ei, para com isso, você tá me assustando Não, vem aqui, olha só o que eu comprei pra você Por favor, me solta, Amanda, me solta Socorro, socorro Não, não vou soltar Porque senão você vai fugir Você vai encontrar com a Alice Você é só meu Você tem que entender isso Você não é mais de ninguém Ai, para com isso Você tá me assustando Você deveria mesmo ficar com medo Depois de ter me ignorado o dia inteiro Me tira daqui Ninguém vai te ouvir Para de gritar O meu pescoço tá doendo Vai continuar doendo Ah, tá bom Fica quieto, cala a boca Eu vou soltar você Quer dizer, eu vou te colocar em um lugar melhor E mais confortável Tá confortável agora? Ainda bem que você me soltou Mas agora as minhas mãos estão amarradas Por que você tá fazendo isso comigo? Vai para você entender E para refrescar a sua memória De que você é o meu namorado E você acabou se esquecendo De um dos dias mais importantes para mim É, é, eu sei, eu sei Mas você não precisava fazer desse jeito Você sabe, você não sabe, você não sabe E é por isso que eu tô aqui Para poder fazer você se relembrar Olha só, toda a nossa história O dia que você me deu o urso Você lembra, né? Você lembra, você lembra? Você lembra, né? Lembra? É, lembro, lembro Claro que eu lembro Ah, tá Então tá bom É para você lembrar de tudo Aí o dia que você me pediu para sair Que você me deu uma flor O dia do primeiro beijo Ai, foi tão lindo aquele dia A gente poderia repetir de novo Se você não falasse com a Alice Socorro Parece que você andou muito ocupado com a Alice, né? Deve ser por isso Não, não é assim Você não tá entendendo Ah, eu não tô entendendo Não, você não está entendendo Você não está entendendo Ainda por cima Ele tá me falando que eu sou louca Ai, que legal É, é, é que eu não posso contar a verdade Por que que você não pode me contar a verdade? É sério isso? Ei, cuidado, cuidado com essa faca Ah não, ela tá bem afiadinha Pode deixar que eu vou tomar bastante cuidado Cuidado, cuidado com essa faca Olha só, e se eu vim aqui pegar na sua perninha com ela Ia ser bastante legal É, eu não posso te contar o que aconteceu Amandinha, entre eu e a Alice Por que que você não pode... Rafael, eu tô ficando muito brava com você É que eu não posso contar Porque senão vai estragar tudo o que nós estamos construindo junto Como é que é? Ai! Doeu? Doeu, para com isso Eu vou chamar socorro Socorro! Socorro! Chama a Alice Chama a Alice Chama a Alice Ô Alice, me ajuda Alice, me ajuda Rafael! Olha só, mais uma facadinha E você vai de rasta pra cima junto com a Alice, hein Conta agora pra mim o que que tá acontecendo Agora, agora Eu tô brava Eu não posso contar Senão vai estragar tudo o que eu e a Alice estamos construindo juntos Então tá bom Então eu vou te deixar aí sozinho E eu vou cuidar da Alice Fica aí olhando pra frente, ó E relembrando de toda a nossa história E esse anelzinho aqui, ó Te namorei, o que você me deu Que eu vou pegar ele e vou tacar lá na cara da Alice Tchau! Não, não faz isso não Ei, você não pode me deixar sozinho Eu nem sei que lugar é esse Que lugar é esse que eu estou? Ah, parece que tá no meio da floresta Acertou, bingo! Espera aí Você me trouxe pra um lugar no meio da floresta Que tá distante da minha casa Mas é claro Você acha que eu ia ser besta De trazer você pra um gapé? Então quer dizer que Eu posso gritar a altura que for Ninguém vai escutar? É, acertou Parabéns Até agora você não sabe Que dia era hoje Olha só Já vai dar meia noite daqui a pouco Você passou o dia inteirinho Sem falar comigo Ficou falando com a Alice no celular Ai, eu não vou Ai, eu tô estressada Você não lembra do meu aniversário É o seu aniversário Não, Rafael É o aniversário do Papai Noel É claro que é meu aniversário Você sabe disso E você não fez nada Você não Você me ignorou No dia do meu aniversário Todos os meus amigos Me deram parabéns Me deram presente E você nada É porque eu estava ocupado com a Alice É sério Eu vou lá pegar ela Pelo cabelo dela Eu vou rudupir ela Assim no teto E tacar lá na parede Ai, Alice Vem aqui Pensa, pensa Como eu vou sair daqui Ah, eu esqueci de perguntar uma coisa O que? Qual que é o endereço dela Por gentileza Eu não sei Eu não sei o endereço dela Claro que você sabe Você tava marcando de contra Com aquela perua Eu acho que você não tem medo, né? Você não tem noção do perigo Eu ia me encontrar com ela É... Atrás... Atrás da minha casa Que cara que é essa? Você tá pensando na Alice? Não, não Atrás da sua casa? É, atrás da minha casa Eu acho que ela deve estar lá Ah, tá Então tá bom Muito obrigada Não saia daqui Porque eu volto já já Tá bom? Tchau É, como que eu vou sair daqui? Eu vou fazer picadinho Agora que eu tô sozinho Eu preciso dar um jeito De escapar desse lugar Ai, não tem nada Pior que eu tô no meio De uma floresta Eu não tenho muito O que eu fazer Não tem nenhuma ferramenta Nenhuma arma aqui Nenhuma faca Ela não deixou nada Tem um... Uma espécie de... De... De lâmpada Que vai fogo Então... E se eu me balançar Aqui nessa cadeira Cair no chão E ir me arrastando Até ali Pra poder meio que Tentar queimar As minhas cordas E aí sim Me levantar E pôr a mão No meu bolso E pegar o meu celular Eu acho que vai ser Uma boa ideia Eu vou aproveitar Que ela não tá aqui, né Então vamos lá Eu vou tentar Ai Balança Vai Balança Ai, eu preciso cair Ai Isso Consegui Ai, eu caí Eu caí Agora sim Eu preciso ir me arrastando Até o fogo Ai Vai Vai Ai Vai Ih, eu tô quase lá Ai Cheguei Eu tô aqui Consegui É Vamos lá Ai Mas o problema É que se eu fizer isso Vai queimar minha mão Ai Eu não vou conseguir Ih Já sei Já sei Deixa eu ver se eu consigo Desse jeito Pelo menos Colocar a mão no meu bolso E Pegar o celular Ai Isso Consegui pegar Vou adiscar aqui o número da Alice Pra ver se ela vem até aqui Ah, tá chamando Alô Alice Alô Alice, me ajuda Me ajuda Rafael Me ajuda Me ajuda Eu tô Eu tô em algum lugar Eu não sei aonde eu estou A Amanda Ela virou uma ianderê E ela me levou pra um lugar Aqui no meio da floresta Como assim Calma Eu não tenho sentido A sua namorada Tive algum problema Na floresta Alice Me escuta Eu só preciso que você me ajude Eu não sei aonde eu estou Eu preciso de ajuda Não Tudo bem Deixa comigo Porque eu consigo te localizar Aqui pelo meu celular Ainda bem que nós temos iPhone Eu vou ligar a localização do meu celular E você precisa vir aqui E aproveita Porque a Amanda acabou de sair da casa Aqui desse lugar que eu tô Dessa cabana Tá perto Tá perto Tô indo ali Aguanta firme Tá bom Tá bom Mas gente Como assim que eu não me quis nesse credo Ah Rafael Você tá aí dentro? Ei Eu tô aqui Graças a Deus Você chegou Alice Graças a Deus Ai Me ajuda Você tá bem Brincado aí Me ajuda Tá tudo bem? Me ajuda Não, não tá tudo bem Eu vou te colocar de pé Vem Pronto Consegui Que bom que você conseguiu falar comigo Mas Eu sei que isso É só na parede Eu posso pegar Isso Ela virou uma Yandere Ficou muito estranha Ela tava até com uma faca na mão E ela falou que ia atrás de você Não acredito Essa não Ela deve estar acionando que você tá saindo comigo Nossa Isso fugiu totalmente do controle Tá bom Então vamos logo pro salão de festa Montar essa festa pra mandinha Pra ela não Não se dizer Exatamente Vamos Vamos Entra dentro do carro Vamos Entra no carro Entra Dá volta Querido Eu não consegui encontrar a Alice Essa não Cadê ele? Ele tava aqui ainda agora Não acredito que ele saiu daqui Ah Ele me paga Ele com certeza deve estar aí detrás daquela garota Ah Mas ele vai ver só Ele é só meu Ele não pode ficar com ela Eu vou ligar pra ele agora nesse exato momento Rafael Volta aqui Ah Então é aqui o lugar que você alugou Pra gente poder fazer a festa da Amanda Exatamente Como você tinha me pedido um lugar mais ou menos Dentro grande Dentro pequeno Eu acho que ficou muito legal isso daqui né Nossa Alice Ficou muito legal Esse lugar é perfeito Eu tenho certeza que a Amanda vai gostar Ó Tá até escrito feliz aniversário É que ela tá achando Que eu esqueci do aniversário dela Nossa E você tá dentro do mês passado Me enchendo o saco Pra organizar essa festa pra ela É Ainda bem que você é organizadora de festa E você vai me ajudar né Exatamente Bastante a organizar aqui Claro A nossa festa da Amanda Ó É Você já trouxe até as coisas As mesas Blocos Aqui pra gente colocar Eu trouxe tudo É Os presentes também Nossa Ela ganhou muito presente esse ano Ganhou todos os amigos da escola dela Inclusive os professores Os professores também Mandaram presente Cercita E esse bolo Ficou muito legal Sério É um super bolo Rafael Mostra o maior trabalho De fazer Vai Mas enfim Vamos terminar de fazer Toda essa festa pra ela Vamos colocar aqui Alguns presentes É Você acha que a gente deve Colocar aqui mesmo Aqui atrás Ou assim Eu acho legal O bordeiro Dá pra colocar presente Aqui também Na frente né Isso Aí também tem uns balões Vai ficar bastante bonito Nossa Os balões desse ano Ficaram muito maiores No ano passado Foi mó pequeno Os balões Ah é verdade Nossa Muito presente Eu vou Pega aqui alguns balões Eu já peguei Alguns refrigerantes aqui Ah Amanda adora Esse refrigerante É os preferidos dela Isso É o que ela mais gosta E os balões também Deixa eu colocar aqui Os balões Ó Vamos colocar assim Ó Ficou legal Ficou legal Vou colocar aqui Na entrada também Ó Quer ver Será que aqui eu consigo Ficou legal Não Já sei Eu vou colocar aqui fora Isso Aqui fora é melhor Ela tá me ligando Ela tá me ligando Ah Não Mas aí Ela pode localizar Onde a gente tá Então eu vou desligar Isso Então desliga Então desliga Nossa Isso Que isso Realmente Alice Eu vou colocar aqui Também Uma câmera Isso Eu vou gravar Pra Amanda Também recordar E ó Vamos ficar aqui Também Registrando Registrando Que nós estamos Fazendo a festa dela Feliz aniversário Pra você não me mata Viu Rafael Eu acho que ela entendeu É não Ela entendeu Eu acho Eu espero Nossa Tá muito legal Ei Pera aí Ela tá me mandando Umas mensagens Aqui Por mensagem Ela tá me mandando Mensagem No whatsapp E o que que ela tá falando Ela tá falando Cadê você Tá bom Vou responder aqui Estou com a Alice Pronto Ah não Rafael Eu acho bom A gente já falar Pra ela vir pra cá Porque senão Ela vai ficar muito Muito brava Tá bom Então Eu vou passar A nossa localização Tá Passa Passa Vou passar Então Amanda Estamos aqui Pera aí Que lugar Qual que é o nome Dessa rua aqui Essa rua aqui É a avenida Bairro do Limoeiro Tá Estamos aqui Na avenida Bairro do Limoeiro Ao lado Da estação De trem Né Tem uma estação De trem Isso 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 É Perto da pracinha Pronto Agora é só esperar Ela chegar E tá tudo pronto Aqui né E já era pra ela Ter chegado Essa não Eu tô lascado A Amanda Ela vai me matar Ela não vai acreditar Nessa história toda Ai a Alice É só uma decoradora De festa E a festa Ficou muito bonita Ai mas Não Não A Amanda vai me matar Ela não pode fazer isso Ela tem que acreditar No que eu tô falando Ainda bem Que eu comprei Duas passagens Pra o resort Que ela tanto queria Eu acho que Pelo menos Desse jeito Ela vai acreditar Que eu falei a verdade O tempo todo né Então você acha Que é só colocar Uns balõezinhos Né Não 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 Calma 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 Amanda Calma Cadê ela Calma Cadê ela Calma Você está muito estressada Ai você acha Eu posso te explicar tudo Então explica Eu tô doida pra ouvir você Explicando Rafael explica Vai Calma 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 Eu vou te explicar Eu vou te explicar Eu vou te explicar Eu vou te explicar Da Alice E eu vou ficar feliz Eu nasci ontem Por acaso Rafael Eu nasci Você Você está confundindo as coisas A Alice Ela é uma organizadora De festa E ela me ajudou A organizar Essa festa aqui Ó que bonito Tá lindo mesmo Lindo Lindo Igual Igualzinho O meu humor Parabéns Parabéns Pra Amandinha Parabéns Pra Amandinha Eu já sabia Que você ia ficar triste E você ia desconfiar De tudo isso Mas ela é uma organizadora De festa E eu também Comprei passagens Pra aquele Super resort Que você queria ir No seu aniversário Não acredito É É o super resort Que você queria ir Você comprou Uma Ponte A gente Pra mim Pra nós dois Irmos E a gente ainda vai Hoje ainda Tá Hoje É Mas é sério Não é de mentira Não Não é Não é de verdade Eu tô tão feliz Eu sabia Que você não tinha esquecido Do meu aniversário E agora Eu vou tomar um banho De peseira De praia Eu vou ficar Toda refrescante Eu tô tão emocionada E vamos Vamos cantar o parabéns Vamos cantar o parabéns direito Vamos 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 cantar o parabéns Vamos cantar o parabéns Vai lá Parabéns Pra Amandinha Nessa Dada Querida Muitas Felicidades Muitos anos De vida Parabéns Amandinha Eba Uhul Agora a gente vai viajar Vamos Mas olha como ficou bonita A sua festa de aniversário Balão Tem gravações Tem as coca-colas Tem os presentes Tem um pedação de bolo E agora Vamos ir pro aeroporto Pra gente poder Ir lá pro resort E curtir as nossas férias E o seu incrível dia Vamos Vamos Eu tô tão ansiosa Chegamos No resort Aê Eu tô tão feliz Tchau Moço Obrigada Ai Rafael Olha a minha roupinha Amanda Ai Olha a minha roupinha Também Eu tô tão bonita Vamos passar As férias Aqui nesse resort Ó Quanta gente Tem aqui Ó É Nossa Tá Nossa É um hotel bem chique Né Rafael Muito chique É um resort Sim Sim Muito chique Ah não 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 Você vai virar em andereia de novo Você vai ficar olhando pra menina de biquíni Vai Não Para com isso Amanda Para com isso Para com isso Acho bom Nossa Olha o tamanho desse lugar Sério Que legal Ih Olha Tem um barzinho Tem um barzinho Eu quero muito Tomar um suco de abacaxi E cortelã Rafael Eu quero tomar um suco de morango Qual que será o suco preferido do pessoal de casa Hum Deixa aqui nos comentários Pessoal de casa Quais são os sabores de sucos que vocês mais gostam Ei Mas esse lugar é muito bonito mesmo Tomara que o nosso quarto Seja lá em Simão Para poder ter uma vista Dessa praia aqui ó No último andar Mas tá bom Rafael Agora sabe o que eu quero fazer? O que? Você quer tomar um banho de sol? Não Eu não gosto de tomar sol Olha Eu passei até um protetorzinho Só lá embaixo dos meus olhos Olha Olha como que tá vermelhinho O pior é que assim A areia da praia Ela tem sal né Porque é salgado E aí a gente pega E fica cheio de sal E aí depois vai no sol E fica igual um camarão né É Ai que gostoso Ô Amanda Você prefere piscina ou praia? Eu prefiro mil vezes piscina Sabia? Ah eu também prefiro Porque Eu acho que é melhor Vai que me ver um tubarão E pega meu pé né Então é Não tem bicho Mas agora Eu quero tomar o meu suquinho Deitar lá naquela cadeirinha E ficar no meu guarda-sol Aproveitando o meu presente de aniversário É isso mesmo Pessoal de casa Comenta aqui se vocês preferem piscina ou praia né Isso mesmo Eu quero muito saber Eu vou dar coraçãozinho Que você deu hein Rafael Vai você Vai você Uhul Uhul Que legal Nossa tem muita gente aqui Nossa é verdade É Ô Rafael Deixa eu te perguntar uma coisa O que? Foi muito caro Vim pra cá Não Não foi não Foi só 50 mil 50 mil centavos 50 mil reais Ai nossa Mas 50 mil reais É muito caro De onde você tirou Mas você merece Amanda Você merece Ah não Parou Não vai ficar olhando não Olha pra ela Você merece Amanda Ô Rafael Olha só Sai de perto das meninas Ai não Não Você vai virar Vai lá pro outro lado De novo